Uma das coisas que o Roger mais gosta de fazer em American Dad é criar personagens novos, porém isso nem sempre acaba bem, já que por fingir ser pessoas diferentes, ele também acaba conseguindo inimigos diferentes, e com isso Roger acabou conseguindo um inimigo que ele mesmo nem sabia que existia, e que acabou se tornando a maior ameaça para a vida dele. Ficou curioso? Então fica até o final que vou falar um pouco sobre o maior inimigo de Roger, mas antes não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal, para poder continuar recebendo vídeos como esse. Nas primeiras temporadas de American Dad, Roger praticamente não saia de casa, tudo isso porque Stan morria de medo que a CIA descobrisse que ele e sua família abrigavam um alien fugitivo, Porque afinal de contas, se uma criatura baixinha, cinza, cabeçuda e sem nariz saísse andando pelas ruas, chamaria muita atenção. E se por um acaso essa história chegasse até a CIA e eles resolvessem investigar, todos da família Smith poderiam ser considerados traidores e as coisas não terminariam bem para nenhum deles. Mas com o passar das temporadas, as coisas foram mudando e Roger começou a usar disfarces para poder sair de casa e viver todo tipo de loucura que quisesse. Porém, a parte mais estranha disso tudo é que vemos em vários flashbacks que antes mesmo de conhecer a família Smith, Roger já se fantasiava e criava personagens. E o motivo dele nunca fazer isso nas primeiras temporadas da série nunca foi explicado, mas provavelmente deve ser só um fundo de roteiro, que os criadores nunca se preocuparam em tentar corrigir. Mas o fato é que com o tempo, Roger foi criando mais e mais personagens, praticamente um novo a cada episódio, e a maioria deles nunca reaparece na série. E depois, se vocês quiserem, dá até para fazer um vídeo só sobre os personagens que Roger já criou, porque tem muita coisa interessante. Mas enfim, você pode estar se perguntando o que tem a ver disfarces com o maior inimigo de Roger, pois então, essas duas coisas estão totalmente interligadas e uma justifica a origem da outra. Essa treta toda começou quando Roger tentou fazer uma compra com seu cartão de crédito e descobriu que o limite já tinha sido atingido. Tudo isso porque tinham acabado de comprar um colar de brilhantes no valor de 5 mil dólares usando um cartão adicional da conta dele, no nome de Sidney Hoffman. O problema era que Roger nunca autorizou a criação desse cartão e ele não fazia a menor ideia de quem pudesse ser esse tal de Sidney. Então, furioso por ter sido roubado, Roger resolve se vingar, e por isso, ele se prepara para destruir completamente a vida desse Sidney. Primeiro, Roger obtém todas as informações do cara, depois envia uma mensagem ameaçadora para ele, em seguida vai até o trabalho dele, que era em um editor de bíblias e faz algumas alterações grotescas no livro, e depois, Roger ainda pega a agenda de Sidney e descobre sobre a namorada dele, Jude, para quem ele tinha comprado aquele colar caro, e por isso, o alien resolve ir atrás dela e inventa várias mentiras para a pobre moça. E depois disso, Roger ainda passa mais 4 dias infernizando totalmente a vida do cara. Então, para terminar de vez com sua vingança, Roger invade a casa de Sidney para poder incendiar o local, e depois de ver uma foto, descobre um impensável, ele mesmo era o tal do Sidney. E isso só era possível porque um de seus personagens tinha ganhado vida própria, uma espécie de dupla personalidade, onde uma personalidade não sabia da existência da outra. E com isso, voltamos um pouco no tempo, para poder ver os estragos que Roger havia causado na vida do Sidney. Sidney era um homem muito certinho, honesto, íntegro, gostava de ajudar os outros, não bebia álcool e não fazia nada que fosse contra a lei, totalmente o oposto de Roger. Para começar o dia, Sidney recebe a mensagem ameaçadora de Roger, mas não leva as ameaças a sério porque ele não conhecia nenhum Roger. Em seguida, ele vai trabalhar, mas termina sendo demitido, porque tinha usado o computador dele para fazer alterações grotescas na impressão de mil bíblias. Dêem só uma olhada na merda. Isso parece certo? No início, Deus criou o céu e criou também o travesti que defecou dinossauros de mozzarela. Ah, blasfébia! Depois disso, Sidney encontra o seu amado jardim todo destruído, e as pombas que ele gostava de alimentar no parque tinham sido assadas. E à noite, quando o pobre homem finalmente cria coragem para pedir sua namorada Judy em casamento, a moça estava furiosa e termina o relacionamento com ele. Tudo porque Roger havia dito para ela que Sidney estava cheio de DSTs. Desesperado e sem entender por que estavam destruindo sua vida, Sidney resolve apelar e contrata um caçador de recompensas para matar o Roger. Isso mesmo, o Roger sem perceber contratou um caçador de recompensas para matar ele mesmo. Olha só a merda. Com isso, voltamos para o presente, com Roger descobrindo que ele e o Sidney eram a mesma pessoa. E logo em seguida, o assassino aparece para matá-lo. E depois de colocar fogo sem querer no apartamento, Roger consegue fugir e volta correndo para casa. E depois de uma conversa com o Klaus, Roger resolve ligar para o assassino que ele tinha encontrado um cartão nas coisas do Sidney e cancelar o serviço. Porque afinal de contas, foi ele mesmo quem tinha contratado. Porém, existia uma senha para poder cancelar o pedido de assassinato. E como o Roger não sabia qual era, ele resolve ir atrás de Judy para ver se conseguia alguma informação. E até acaba revelando para ela que ele e o Sidney eram a mesma pessoa. Mas acontece que, surpreendentemente, o assassino tinha levado suas filhas para fazer compras naquela loja. E assim que o vê, Roger imediatamente tenta fugir. Mas o assassino pega Judy como refém e diz que a mataria se Roger não se entregasse. E como sabemos que Roger não se importa com ninguém, ele obviamente tenta fugir. Mas o Sidney aparece para ele como um reflexo no espelho. Provavelmente uma alucinação da cabeça de Roger. Mas o fato é que Sidney estava revoltado por Roger deixar sua amada para morrer. Roger então pergunta qual era a senha para poder cancelar o assassinato. Mas furioso, Sidney diz que Roger merecia morrer por ter destruído toda sua vida. E com isso, Roger tenta explicar para Sidney que ele não era real. Mas sim, era um personagem que ele mesmo tinha inventado. E com essa simples conversa com seu alter ego, Roger milagrosamente consegue se lembrar de como toda aquela confusão tinha começado. Dois meses atrás, Roger estava voltando bêbado para casa quando passou em frente a uma loja e viu o par de luvas perfeito. Mas elas custavam 10 dólares, dinheiro que ele não tinha. E por isso, Roger resolveu roubá-las. Mas acontece que as vitrines estavam trancadas e a chave estava com a vendedora, Jude. E por isso, depois de ouvir que a moça tinha problemas com seu ex e estava à procura de um homem bom e respeitoso. Roger resolve criar Sidney para enganá-la. E por isso, durante todos os dias das próximas semanas, ele visitou a loja como Sidney. Mas não conseguiu pegar as chaves. E por isso, ele teve outra ideia brilhante. Que envolvia comprar um colar caro. Isso mesmo, o Roger comprou um colar extremamente caro apenas para conseguir roubar luvas de 10 dólares. Vai ser burro. Assim que entregou o colar para a moça, ela teve que tirar as chaves. E aproveitando a oportunidade, Roger roubou as luvas que ele tanto queria. Porém, vendo Jude ser xingada por seu patrão, Roger não conseguiu ir embora. Porque no fundo, ele realmente gostava daquela moça burra. E gostar mais de alguém do que dele mesmo foi um trauma muito grande para o psicológico de Roger. E por isso, algo nele acabou se dividindo. E a parte que gostava de Jude acabou ganhando vida e virando Sidney, o certinho bondoso. Entendendo tudo, Sidney disse que não se importava se era uma invenção de Roger ou não. Porque ele apenas queria viver. Isso que é bonito, nós dois podemos viver juntos, como uma pessoa, com o melhor de cada um. Acreditando nessa história, Sidney conta a senha, que era a senha 1. Porque é importante ter letras e números em uma senha. E com isso, o assassino larga Jude e vai embora. Roger então chama Sidney para finalmente fazerem as pazes. Mas na primeira oportunidade, ele o apunhala pelas costas e o mata. Tudo isso porque Sidney era bonzinho demais, algo que Roger não gostava de ser. E como os dois eram a mesma pessoa, essa cena toda não passou de um deliro de Roger. Para ele poder se livrar de uma vez por todas daquela outra personalidade. E com isso, ele decidirá ir embora. Mas acaba vendo que Jude estava muito triste com o fato de ter descoberto que o Sidney nunca existiu. E lembra que essa treta toda só começou porque o Roger realmente gostava dessa moça burra? Pois então, ele fica com dó dela e a chama para um encontro. O que ela aceita na hora. Ah sim, tem que saber que eu sou bebom. E não tenho genitália. Tudo bem, eu tenho ambas. E o episódio acaba assim, deixando em aberto a possibilidade de outros personagens de Roger ganharem vida e ele nem perceber. O que é algo bem perigoso. Porque imagina se alguém do tipo Rick Spanish ganha vida própria e sai provocando caos na cidade. Seria bem insano. E essa foi a vez que o Roger descobriu que ele mesmo é o seu maior inimigo. Deixe aí nos comentários o que você achou dessa loucura toda. Valeu e fui.